Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 45 da prova da primeira fase. A questão diz assim, a ventilação mecânica é um procedimento utilizado em pacientes que apresentam quadros de insuficiência respiratória. Nesse tipo de intervenção, é utilizado um instrumento denominado respirador mecânico para proporcionar ao paciente um aumento de sua capacidade respiratória. Esta capacidade é associada ao fluxo de oxigênio, volume por tempo, que chega aos pulmões. Suponha que este fluxo esteja relacionado à pressão e à velocidade da corrente de ar, transferida ao paciente pelo equipamento a partir da equação fluxo é igual a Kpv, onde K é uma constante de proporcionalidade. Nesses termos, a dimensão de K no Sistema Internacional de Unidades é expressa por, então, uma questãozinha de análise dimensional, onde ele disse o seguinte, ele disse a relação que a gente quer analisar, que fluxo é igual a K vezes pv. só que ele quer a dimensão de K. Então, K vai ser igual a fluxo divididos pela pressão vezes a velocidade. Entendeu? Então, como eu vou analisar a dimensão dessas grandezas, elas têm que ficar entre os colchetes. Beleza? Então, olha só, a gente vai ter o seguinte, eu vou analisar cada grandeza dessas separado para você entender o que eu vou fazer. Olha só, a primeira dimensão vai ser o fluxo. Só que ele disse que o fluxo, ele é volume por tempo. Então, ele vai ser o volume divididos pelo tempo. Volume, a gente sabe que é metro cúbico. E tempo, a gente sabe que é segundo. Beleza? Agora, a gente vai analisar a grandeza, pressão. Pressão é igual a força sobre a área, certo? Só que força é a segunda lei de Newton. É o quê? Massa vezes a aceleração, divididos pela área. Área é metro quadrado. Beleza? Não, eu vou fazer assim, vou dar um passinho. Vou fazer esse passo aqui primeiro. Análise de massa, análise de aceleração e análise da área. Beleza? Massa, a gente sabe que é quilograma. E a aceleração é o quê? Metros por segundo ao quadrado. E área é metro quadrado. Beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, que pressão vai ser igual a quilograma vezes metro, divididos por segundo ao quadrado, divididos por segundo ao quadrado, vezes o inverso, um sobre metro quadrado. Então, eu posso simplificar a massa com esse, a massa aqui. Aí, a gente vai ter, massa não, metro, né? Que é a distância, desculpa. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Beleza? Então, a análise da pressão é essa. Agora, o V é velocidade, não é? Então, a gente sabe que o V vai ser igual a metros por segundo. Beleza? Beleza? Então, agora é só substituir esses camaradas que a gente encontrou aqui na relação. Beleza? Então, eu vou usar essa relação, essa relação e essa relação. Então, vai ficar assim, a análise do K vai ser igual, vamos lá, fluxo, a gente sabe que vai ser metro cúbico por segundo. Então, metro cúbico por segundo. Agora, o P, a gente sabe que é quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes o V, que é velocidade, metros por segundo. Então, eu vou simplificar esse, simplificar esse, e aí, a gente vai ter o seguinte, ó, metro ao cubo por segundo. Aqui vai ficar quilograma, né, por segundo ao cubo. Beleza? Então, agora eu vou fazer o quê? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, eu vou fazer esse cara aqui embaixo, ó. K vai ser igual, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Eu posso simplificar esse S com esse aqui, aqui vai ficar dois. Então, aqui vai me dar a análise da constante K, vai ser metro ao cubo vezes segundo ao quadrado, divididos por quilograma. Isso aí vai me dar a letra C, não é, ó? Metro ao cubo, cubo segundo ao quadrado por quilograma. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.